Como não vou fazer muito, vamos utilizar duas rodelas de abacaxi, metade de creme de leite e metade de leite condensado. Minha tia está abrindo aqui, metade de leite condensado e metade de creme de leite. Vou colocar um copo de vinho de mesa tinto suave, tá bom? Pergola, mais o vinho que você tiver. Vamos colocar tudo no liquidificador e bater bem. Aqui coloquei algumas pedrinhas de gelo, um abacaxi para decorar e a nossa receita que chama espanhola. Você quiser fazer bastante, faça na sua casa, utiliza uma inteira de leite condensado, uma inteira de creme de leite e metade de um abacaxi. E o vinho da sua preferência. Isso aí pessoal, vai deixando joinha, curte bastante, se inscreva e até mais.